De novo, Erenice Guerra está na mídia, envolvida com várias denúncias de corrupção. Só pra lembrar, em 2008, Erenice Guerra era o braço direito de Dilma Rousseff. Lembra aquela CPI dos cartões corporativos? Tava aquela lambança, aquela gastância enorme? Pois é, Erenice, que é um pitbull da Dilma, foi correndo fazer um dossiê contra o Fernando Henrique. Ou seja, qual é a lógica petista? Em vez de analisar os próprios erros, tentar corrigi-los, ter a honestidade de assumir os erros e fazer alguma coisa, a lógica é, vamos contra-atacar, vamos procurar erro nos outros. Ou seja, fazendo isso, você está assumindo o seu próprio erro. Em 2009, naquele episódio com a Lina Vieira, que eu já comentei em outro vídeo, que a Dilma Rousseff nega até hoje, encontro sigiloso entre Dilma e Lina Vieira, que era secretária da Receita Federal, pra aliviar a fiscalização das empresas da família Sarney. Ou seja, Sarney e Dilma juntinhos, Sarney e Lula juntinhos. E agora, que maravilha, né? Erenice Guerra é a ministra-chefe da Casa Civil, está no lugar de Dilma Rousseff, que é a candidata à presidência da República. E a Erenice Guerra tem um filho chamado Israel. E esse filho tem uma assessoria que facilita contratos com estatais, por exemplo, contratos com o Correio. Tudo isso é informação da Veja, dessa semana. Ela cita o empresário Fábio Baracá, que procurou os serviços dessa assessoria do filho da Erenice Guerra. Assessoria chamada Capital Assessoria e Consultoria. E ele passou a pagar R$25 mil por mês, pra ver se agilizava, né? Fazer logo um... conseguir um contrato com os Correios. Só que o detalhe, se ele conseguisse um contrato, teria que pagar uma taxa de sucesso de 6% do valor. Então, esse empresário Fábio foi pagando a consultoria do filho da Erenice, que até chegou a atrasar, em abril desse ano, ao que a Erenice liga para a Fábio e diz... Entenda, Fábio, que nós temos compromissos políticos a seguir. Ou seja, o dinheiro que o Fábio estava pagando era justamente pra fazer o lobby pesado ali, pra favorecer quem tivesse grana, claro. E não é que deu certo? O Fábio conseguiu um contrato de R$84 milhões com os Correios. Maravilha! Esse lobby funciona mesmo. A estimativa é que Erenice e seu filho, esses canalhas, embolsaram em torno de R$5 milhões, só nessa brincadeira. De lobby aqui, influência aqui. Assim é fácil, né? Ficar rico. Enfim, tem até gente da ANAC envolvida nisso. Enfim, quando saíram essas denúncias, a Dilma ligou rapidinho pra Erenice, querendo saber o impacto disso tudo. Tava preocupadíssima. Tudo isso que eu tô falando tá nos links aqui embaixo, pode consultar. Ou seja, vale aquela regra, QI, quem indica, né? E quem indica tá lá no topo do governo Lula. Agora, alguém vai dizer que não sabia de nada? A Dilma Rousseff, que tem como braço direito Erenice Guerra, não sabia de nada como pode ser Erenice Guerra. O braço direito da Dilma, a cada ano, tá envolvida em uma nova denúncia. O braço direito da Dilma, a cada ano, tá envolvida em uma nova denúncia.